A discriminação pode destruir o amor próprio de uma pessoa. Quem está muito acima do peso sofre. As marcas podem ser até profissionais, como por exemplo, de alguém que não conseguiu exercer a profissão que escolheu para a vida por causa do preconceito das pessoas. O repórter Justiça veio conhecer a história da Aline. Ela conta que desde pequena enfrentou dificuldades para controlar o peso. Os quilinhos a mais fizeram a profissional que é formada em sistema de informação e hoje trabalha como maquiadora, enfrentar muitas dificuldades na carreira. Ela diz que mesmo formada não conseguiu trabalho na área que estudou. Provoca porque hoje, apesar de todo esse esforço, eu sempre fui a melhor aluna da turma, meus pais estão aqui de prova, sempre fui aquela que se destacava pelas notas. Na faculdade também era assim. E hoje eu coloco em questão assim, será que eu realmente sou capaz de trabalhar nisso? Por que ninguém me quer? Por que empresa nenhuma aceita? Será que o meu peso influi tanto assim no meu intelecto? Ela se recorda com tristeza de quando quase foi contratada. A Aline falou com o empresário e parecia tudo certo. O senhor me ligou, fez uma pré-entrevista por telefone e ele gostou de tudo, aparentemente. E só pediu assim, vem aqui na Asa Norte ainda hoje, só para a gente acertar os últimos detalhes. Aí eu, ótimo, vou com certeza. A partir do momento que eu cheguei ali, ah, eu quero te apresentar para o meu sócio e tudo, o trabalho é muito simples. A partir do momento que eu cheguei lá, ele mudou o tratamento e disse que a vaga não era para mim. Aline, você também enfrentou preconceito quando você estava procurando emprego de maquiadora em lojas de um shopping? Como que foi? Conta por favor isso para mim. Eu pedi para entregar o currículo lá e a vendedora, ah, você é maquiadora? Eu falei, sou. Ela olhou assim, é, você vai precisar de boa sorte, viu? Ela me olhando de cima a baixo, você vai precisar. Eu falei, mas eu sei maquiar. Ela é, mas você vai precisar de sorte. E em uma outra, não chegou sequer a querer aceitar o meu currículo. Eu cheguei lá para entregar. Rapaz, não, a gente não está aceitando o currículo. Eu falei, mas eu sei que estamos. Eu vi o anúncio da vaga na internet. Eu vim aqui, mandei pela internet e estou mandando pessoalmente também, porque eu realmente tenho interesse na vaga. Não, você não tem a imagem que a empresa vende. Mas será que é possível provar o preconceito no mercado de trabalho? Ouvimos a opinião do advogado Dino Andrade. Se existe um contato prévio entre a empresa e o empregado, seja por telefone, uma conversa longa, seja por e-mail, onde o empregador demonstra um ânimos de contratar o empregado pelo perfil intelectual dele. E numa entrevista, ele chega à conclusão, depois de olhar fisicamente a pessoa, de que ela não se adequa às exigências da empresa, ao meu ver, já há uma certa tendência discriminatória, porque houve um contato físico onde houve alteração da exigência na contratação. E se o preconceito ocorrer dentro da empresa, o que pode ser feito? Poderá ajuizar uma ação, se for um fato isolado de danos morais, reparação por danos morais. Ele poderá também ajuizar uma ação de assédio moral, se as práticas forem frequentes. Ele poderá, caso ele seja demitido, ele poderá pedir a reintegração aos quadros da empresa, com direito, sem prejuízo da indenização por dano moral, mas com direito à reintegração ao trabalho, recebendo todos os valores como se estivesse trabalhando. Cabe também denúncia ao Ministério Público do Trabalho. Regras e leis que podem proteger pessoas que enfrentam dificuldades como a Aline. E eu espero que um dia todas essas lágrimas aqui sejam passado. Sejam passado, porque é muito difícil viver numa sociedade onde ninguém é igual, mas você é obrigado a ser igual a todo mundo. Agora o repórter Alexandre Matula mostra pra você as dificuldades que pessoas acima do peso encontram para se vestir. Lá vai o executivo Jean Scaf bater pernas atrás de uma camisa. Encontrar é uma tarefa difícil. Só se for uma ponta de estoque, aquele número que eu chamo de AG, que é absurdo de grande. Não vendeu, aí o cara põe na vitrine com preço irrisório, aí é a hora que ele tem que comprar. Normalmente o gordo, ele procura a roupa e quando ele acha a roupa, ele compra. E Jean lembra que, infelizmente, não é discriminado apenas quando as fábricas se esquecem de fazer roupas para gordinhos. Ele é discriminado no dia a dia, até quando faz turismo. Uma coisa que me decepcionou muito, 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 quando eu fui pra Salvador, fui conhecer o Pelourinho e pessoas afrodescendentes passavam por mim e zombavam de mim. E eles deviam entender que eles também foram zombados, foram, assim, como é, discriminados. Então, um afrodescendente me ridicularizando pela minha obesidade, isso foi um dos fatores que mais me machucou. porque é um cara que entende o que é ser discriminado me discriminando. Mas o executivo se apega ao bom humor para não cultivar a raiva. O gordinho já vira ponto de referência. O gordinho é destaque, é uma escola de samba. Ele abre alas porque ele vai na frente, normalmente a bateria porque ele faz o maior barulho quando vai comer. Então é aquela alegria toda. Então, se a gente não viver com esse humor que o gordo tem, é complicado. Jean olha uma vitrine e gosta do que vê. Está na hora de tentar. Aquela camisa ali, qual é o maior número que você tem? Essa listrada de preto? Qual é o maior número que você tem? AG, absurdo de grande. Você tem ela muito grande? Não. Não, o número cinco eu ia ter que mandar duas. Tem sete. Sete, porque está lindo e o preço está bom mesmo. A vendedora tira as medidas e oferece a alternativa que além de não atender, ainda vem com surpresinha. o preço. Só 168. Nossa, 168 é muito, mulher. Eu quero o preço de magro, 120, 110. Quem está acima do peso tem a alternativa de procurar lojas especializadas. Mas nem todas vão agradar a gostos requintados. Eles vendem roupa, acho que é o refugio da fábrica, porque vem modelos horríveis, as cores mais estereotipadas. Então, é muito difícil. Normalmente, para o gordo, se ele quer comprar uma roupa melhor um pouco, ele tem que ir para o eixo Rio e São Paulo. Agora, se você encontrar um obeso com um poder aquisitivo melhor, aí ele vai para o paraíso das compras, vai para Miami. Porque nos Estados Unidos, todo mundo é gordo. E tem um monte de lojas especializadas. Vamos continuar nossa busca? Vamos. Vamos lá. Vamos tentar. Preço, camisa, a gente até encontra algumas, mas o preço é diferenciado. Esse mercado de lojas especializadas em roupas para obesos cresceu em torno de 6% no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Vestuário, diz esta consultora do SEBRAE do Distrito Federal. Nós observamos o crescimento da população acima do peso, a partir de dados do Ministério da Saúde, que aponta que mais de 50% da população está acima do peso, e 17% obeso. Então, isso atrai muito o empresário que quer investir em um nicho. E esse nicho de moda plus size vem atraindo vários empresários para esse mercado. Até mesmo porque o consumidor da moda plus size, ele quer uma roupa com mais estilo, com informação de moda, e uma roupa mais adequada a seu corpo, que fique boa no seu corpo. Em 1997, quando o segmento de lojas especializadas em manequins maiores ainda não era muito explorado, Patrícia abriu uma loja em Brasília, com tamanhos grandes, de 46 a 58. Nós abrimos a loja, não era um mercado ainda devidamente explorado. E também a questão dos produtos que eram oferecidos, não eram os produtos que elas gostariam de consumir. E os produtos que a gente fabricava, a gente via que tinha uma boa aceitação, porque tinha uma linguagem diferenciada, eram as roupas que as outras mulheres com manequins do 38 ao 40 estavam usando, só que dentro da modelagem plus size. A aceitação foi boa e ela abriu a segunda loja, dessa vez em São Paulo. Fabricar as roupas, na opinião dela, é o diferencial. A roupa precisa ter modelagem, precisa ter acabamento, e quando ela veste, ela gosta de ver que ela tem cintura, ela tem quadril, e as formas dela são realçadas com as nossas roupas. Então, no processo nosso de criação, nós levamos tudo isso em consideração. Quem é o corpo da mulher que vai vestir a nossa roupa?